Pão integral, tomate, cenoura e alface. Quem disse que criança não gosta desses alimentos? Eu fui começando com o projeto aqui da escola, começando a gostar mais dessas frutas, então eu adorei o projeto, ajudou muito. Eu aprendi muito, tipo assim, em casa, eu como salgadinho, eu como essas coisas, mas na escola não. Na escola não sou assim. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Incompleto, Carlos Osvin Frank, em Portão, no Rio Grande do Sul, os estudantes aprendem na prática a importância de uma alimentação rica em nutrientes. Através do projeto Lanche Saudável, os alunos colhem na horta da escola parte da alimentação que é servida no refeitório. A iniciativa foi da Sandra, a nutricionista da Secretaria de Educação, que desafiou as suas merendeiras, que ela coordena, a lançarem algum tipo de projeto voltado à alimentação nas suas escolas, como educadoras, não é? Porque como elas estão em um ambiente escolar, elas também educam. A atividade começou a ser desenvolvida em 2013 a partir da ideia de uma merendeira da escola. Dalva da Silva via no lixo embalagens de produtos industrializados que as crianças levavam como lanche. A merendeira então elaborou o projeto Lanche Saudável e contou com a parceria e o incentivo da direção da escola e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Portão para pôr em prática a iniciativa. Parte de mim é as iniciativas do projeto. Daí vou atrás das parcerias, da direção, da nutricionista. A Secretaria de Educação tem um orgulho enorme desta ação dos nossos merendeiros dentro das escolas, desenvolvendo os projetos, visto a proporção que tem tomado, né? E as conquistas que a gente tem alcançado. A ideia inicial era mostrar para os pequenos que é mais saudável comer uma fruta ao invés de bolachas e salgadinhos, por exemplo. O projeto deu tão certo que hoje as crianças cobram uma das outras lanches com alimentos mais nutritivos. Um desses exemplos é este sanduíche que foi servido na hora do lanche. Entre os ingredientes que foram colocados junto com o pão integral estão o tomate, a alface e a cenoura. Tudo que é saudável, para mim, dá. O projeto não nasceu dentro da sala de aula. Fiz o caminho inverso e iniciou na cozinha. Mas é na sala de aula que os professores desenvolvem atividades complementares com os alunos explicando sobre os valores nutricionais de cada alimento. O refeitório acaba sendo um espaço bem lúdico. Ele se tornou um espaço bem lúdico a partir do momento que as crianças participam ativamente desde auxiliar em alguns momentos na preparação, como montar um sanduíche ou participar ativamente numa oficina de gastronomia aonde eles participam da elaboração desse lanche. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.